Olá, hoje eu quero mostrar para você como fazer uma transmissão online usando uma plataforma diferente do YouTube, que é a Twitch. A Twitch é uma plataforma basicamente usada por gamers, por jogadores, pessoas que jogam online, para transmitir seus jogos, mas também pode ser usada para transmitir qualquer tipo de conteúdo. Tá certo? Você vai ver hoje como utilizar a Twitch para transmitir, fazer uma transmissão online, utilizando o software gratuito, livre, OBS Studio. Então a primeira coisa a fazer é acessar o serviço da Twitch, tá certo? Que está em twitch.tv. Uma vez que você acesse, você vai ver esse site cheio de coisas, né? Com muitas opções. Aqui alguns jogos já passando, transmissões que as pessoas estão fazendo, tá certo? E você vai vir aqui nesse botão para se cadastrar. Bom, para se cadastrar é muito simples, você vai colocar algumas informações e vai efetuar seu cadastro, tá certo? Vou te mostrar, uma vez que você tem o cadastro, como funciona. Nós criamos uma conta aqui, designer CGTE, para poder mostrar para você como funciona. Então eu vou entrar com meu usuário e senha, tá certo? Eles, algumas vezes, vão pedir uma verificação de código e aí é só você pegar o código que vai chegar em seu e-mail e verificar. Bom, no e-mail chegou o nosso código, né? Então vamos inserir esse código lá na plataforma da Twitch. Bom, uma vez inserido o código, estamos já na nossa conta, tá certo? Estamos já aqui na nossa conta. Na sua conta você vai ter diversas opções, tá certo? Mas em especial, e nós obviamente não vamos abordar tudo aqui, porque esse é um vídeo introdutório para transmissão, mas a principal é o seu canal. Tudo bem? Ó, aqui tá dizendo que estamos offline no canal. Você percebe que a URL do seu canal é o seu nome de usuário, então fica como twitch.tv barra o nome de usuário que você selecionou. E você pode personalizar o canal, né? Como se fosse um canal do YouTube mesmo. Editar as preferências, ele vai te ajudar aqui a fazer toda essa questão. Uma vez que você esteja no OBS e já esteja com a sua conta na Twitch criada, o processo é muito simples. Você vai acessar as configurações do OBS. Acessar a aba transmissão. No serviço, selecionar Twitch. Caso não esteja visível, você pode escolher para mostrar todos. E aí então, encontrar o Twitch. Você vê que são muitos serviços que o OBS se conecta. E então vai clicar em conectar conta. Uma janela de login vai ser aberta para você. Você vai usar as suas credenciais. Tá certo? Que você criou para a sua conta. Então aqui vamos colocar o usuário e senha e vai entrar. Mais uma vez, possivelmente, ele vai te pedir a confirmação por um código. Uma vez que você receba seu código em seu e-mail, é só utilizar esse código lá no OBS. E então, ele irá autorizar com a Twitch e a sua conta já estará conectada. Tá certo? Você vê que ele abre algumas opções, tanto o chat, quanto informações da transmissão, onde você pode ajustar o título da sua transmissão, as notificações que as pessoas vão receber. Existe uma categoria que se chama Just Chatting, só na conversa, que é uma categoria que você pode usar para ficar diferente das categorias de jogos. Então, você pode utilizar esta categoria para você não precisar utilizar categorias de jogos. Uma vez feito isso, aqui no OBS, é só você iniciar a transmissão. Quando você iniciar a transmissão, já vai ser enviado para o seu canal do Twitch e você estará ao vivo. Caso você tenha dúvidas de como o OBS funciona, você pode realizar o nosso curso de ferramenta de gravação de videoaulas, que ensina como utilizar o OBS. Vamos, então, iniciar a transmissão e vamos ver o que acontece na nossa janela da Twitch. Você veja que automaticamente ele já está mostrando que estamos transmitindo, tá certo? Claro que aqui vai ficar essa confusão, porque estamos transmitindo e gravando a tela ao mesmo tempo, tá certo? Mas esse é só um exemplo para você entender como transmitir.